SHINHO DOKU E aí galera, vou fazer pra vocês aqui mais uma demonstração de Jutsu aqui Fazer um Jutsu Koyomi no Jutsu Onde o personagem aí, o CJ, ele vai fazer o Jutsu Onde ele vai matar a sua vítima e roubar a energia dela Mas pra esse Jutsu ser ativado, você precisa ter pelo menos aí ó, a energia pela metade aí ó Não pode estar com a barra cheia Como eu deixei a minha pela metade aí ó, a barra de energia vermelhinha do lado aí do esquerdo aí do Naruto aí No radar Repare que tá metade vermelha, que tá pela metade Vocês façam a instalação aí, adicionando os arquivos lá Cleo, GTA 3 MG Facinho, a instalação disso aqui é bem fácil E o Modus lá Tem uma pastinha Modus lá E pra fazer o Jutsu Vocês segurem primeiro a tecla número 1 Automaticamente vai colocar na mão do CJ aí a espada katana ó Você não precisa nem pegar a espada katana, ele já aparece com ela Uma espada katana, é bom ter a espada mesmo pra dar certinho Segura número 1, vai aparecer lá a mira vermelha ó Na sua vítima, que você quer tirar a vida dela pra poder passar pra você né E aperte a tecla número 2 Vou pegar esse aqui mesmo E aperte a tecla número 2 O que é que você está vendo? O que é o meu morto? Muito legal esses juts aqui Deixa eu fazer aqui de novo. Energia pela metade Tem que estar sempre pela metade Porque se estiver cheia Não vai funcionar Vou até tentar fazer com o animalzinho aqui Aperta 1 Opa Número 1 E apertar o número 2 E apertar o número 2 Devo Sai nem chique Só não chalei Omae o doco na doente Dora que chinesa na parte Ola Ola Coz Ola Ola Boa Ola Ola Caralho Vai ajudar que seus vizinhos Enche de novo Bom, acho que a energia tem que estar para a metade, porque só um pouco ela ainda não Não aparece a mira, que está perto da metade ou abaixo da metade, que 50% Aí, pela metade, aí já aparece a mira Na metade já aparece a mira aí Veja o que está aqui Agora... Carol está II 見て, a minha querida Eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito. Eu não me permito.